Música Fala galera do Show Brasil TV, estamos aqui com Felipe Pezzoni, vocalista da banda Eva, ele que já vem há alguns anos à frente dessa grande banda. Felipe, conta pra gente como está sendo o seu carnaval. Então, está sendo lindo, né? Iniciamos ontem, oficialmente, com a pipoca do Eva, fizemos camarote de Salvador também, mas hoje vem um grande dia, que é o dia da nossa pipoca, ou da pipoca não, do nosso bloco Eva, completando 37 anos de história, uma data muito significativa e a gente está ansioso pra subir logo ali e botar a galera pra poder cantar todas as canções e pular pra caramba. Vimos também que você recebeu uma homenagem ontem do seu irmão Batata, qual a sensação de receber uma homenagem de um irmão num momento tão bom, tão grandioso que é o carnaval de Salvador? Ah, é lindo, né? Porque quando se trata de família, de irmão, de tudo, eu sou um babão, assim, né? Sou irmão, eu sou mais velho que ele, então tudo que vem dele, assim, o primeiro que já é muito bom é ter alguém ali fazendo o mesmo que eu, tendo como referência, né? Hoje também ele é minha referência, então isso que é legal, a gente trabalha com a mesma coisa e tudo que eu vejo dele, eu me emociono, tá? É uma relação muito gostosa, assim. E o repertório pra esse folião mega animado que tá embaixo te aguardando? Ah, é música com uma porra, desculpa o termo aí, é música pra caramba, muita alegria, muita entrega, né? Tudo isso que já é habitual do Eva, já, né? Olá! Boa noite, galera do Show Brasil TV! Estamos aqui, nesse momento, com Rafa e People. Quero saber deles como é que tá essa responsabilidade de puxar mais um ano, sétimo ano, puxando esse bloco com tantas foliões que ficam aqui gritando o nome de vocês lá embaixo. Diga aí pra mim. Nossa, responsabilidade enorme, mas a gente tá muito feliz, o bloco tá com abadados esgotados e esse carnaval tá com tudo, a gente tá feliz demais. É, assim, e também estamos sabendo que tá uma parceria com essa estafadão, não é isso, vocês? É isso aí, a gente acabou de gravar uma música com ele, foi a primeira música que a gente lançou no nosso DVD, a música já tá chegando a 10 milhões de visualizações no YouTube, a gente teve a oportunidade agora de ganhar o prêmio da Billboard como a música mais procurada no YouTube, então a gente tá muito feliz com esse resultado. e agora é só começar o Banana Coral e jogadora. Estamos aqui com a banda Duas Medidas, né, terceiro ano puxando o bloco Burburinho, e esse ano abadá esgotado, conta um pouquinho dessa folia toda. Felipe, é uma grande alegria, a gente trabalhou o ano inteiro com tanta alegria no coração, com tanto amor, que a gente percebe que toda plantação, a gente tá vendo os frutos agora. Que bom que vocês estão aqui pra celebrar esse momento com a gente, o bloco Burburinho Fit Dance, e com certeza vai ser histórico, porque uma atmosfera de amor e alegria vai passar agora pela Barra Rondina. E essa relação que vocês sempre botam no show da amizade, como é essa relação entre vocês também da banda? A gente, eu acho que a amizade, a verdadeira amizade, quando a gente fala uma família, a gente entende que tem todos os sentimentos envolvidos. A gente tem as nossas discordâncias, concordâncias, encontros e desencontros, é o que faz justamente prevalecer o grande sentido que é uma família. Que apesar das diferenças, a gente se complementa naquilo que o outro não tem. Então a gente percebe que o nosso público acaba se tornando também uma grande família. Paredão das Amigas com Fit Dance, um estouro, conta um pouquinho desse projeto aí. A gente acredita que não existe um trabalho só. A gente teve essa grande bênção de estar junto com o time Fit Dance, e tendo a nossa música nesse canal, que é uma plataforma que se comunica com o mundo inteiro. São mais de 3 milhões de inscritos, e o nosso vídeo para as amigas chegando a 3 milhões, 4 milhões, em menos de 3 meses de lançado. E a gente pode perceber que o Brasil inteiro abraçou, fazendo paredão, postando a hashtag paredão das amigas nas redes sociais. E hoje a gente vai poder celebrar o maior paredão das amigas do universo. Tomate aqui e vem cá. Estão me falando que você agora mudou o visual do cabelo, e está naquela onda de corta na frente e pica atrás, é verdade? Que viagem é essa, barata? É o que estão me falando, é sua produção que me falou isso. Você passa o ano todo sem me ver, rapaz, quando você chega aqui, você chega arrastando essa asa sua, que porra é essa? Ô velho, não tem nada de pica atrás, nada de pica atrás, ó. Não está nem tendo pica na frente. Não é, velho? Nem pica na frente, nem pica atrás. A gente pica as asas das baratas. Não, não venha não. Que barata já é passado. Ano novo, vida nova, nome novo. Escute, sempre tem aquela briga, né? Se tomate é fruto ou é verdura. E você, gosta de verdura? Você gosta de verdura? Eu gosto de ver a minha dura. Ah, a dos outros não. Claro que não, porra. Eu não... Não pode. Não gosto de ver a dos outros não. É, mas... Às vezes você... Às vezes sou fruta, mas... Verdura sou a minha. Pronto. Ano passado, foi a Bora Vê, a Bote Fé, que esse ano... Bora Vê, filha da puta. Bora Vê. Escute, esse ano é eu quero ir embora. Eu não quero, rapaz. Não, eu quero ir embora. É o que sua produção tá dizendo. Mas por quê? Ano passado foi Bora Vê. Ah. Esse ano... Bora Vê, rapaz. Bora Vê. Não, Bora Vê não. Tu disse que era Bote Fé, mas agora tá dizendo que é Bora Vê. Cara, esse cara tá fumando maconha. Vem cá, a pergunta... O louco da puta. A pergunta é eu quero ir embora ou eu não vou embora? Eu não vou embora. Ah, então bora sentar aqui, que hoje eu não vou embora não, viu? Você pode arrastar o trio, motô! O que você descer aí, carro mata sapo, viu? E barata mata? Não, barata. Você sabe que é barata. É a única parada que fica viva se é uma bomba nuclear. É, uma bomba nuclear. Eu fiquei sabendo disso. Agora você se ferrou, você mudou o nome? Não, não venha não. Você vai perguntar no mundo. Galera, tomagem aqui pro Show Brasil TV. Valeu! Obrigado, galera. Tamo junto, velho. E é o som? De Marcos e Beluti encerramos mais uma transmissão do SBTV Folia Carnaval 2017. Amanhã estamos de volta. Fiquem ligadinho. SBTV Folia é show de bola! E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.